Gostava de saber o que tem a dizer aos sócios do Futebol Clube do Porto relativamente àquilo que aconteceu na última Assembleia Geral extraordinária. Antes de mais, boa noite. O que eu tenho a dizer é o que todos sentem. É que foi um momento muito desagradável, muito mau mesmo, ver sócios contra sócios, e naturalmente que tenho que lamentar tudo o que aconteceu. E já tomamos, creio que, todas as providências para que não se volte a repetir na próxima Assembleia Geral. E é isso que eu tenho a dizer. Decorrem dois inquéritos, um nosso do Conselho Fiscal e outro do Ministério Público, para apurar os responsáveis, ou pelo menos os mais responsáveis. Portanto, temos que aguardar calmamente. Não sei entender quem são os principais responsáveis por aquilo que aconteceu naquela noite triste no Dragão. Eu não lhe vou dizer quem são os principais responsáveis, porque senão estava a me antecipar ao nosso inquérito e ao Ministério Público. Agora, tenho que reconhecer que houve fatores, houve através das redes sociais, incitamento a que as pessoas viessem em grupo, que se posessem nos cantos, que filmassem tudo o que pudessem. Tudo isso que eu não compreendi qual a intenção. Mas depois, lá dentro, começou até tranquilamente, eu tive a oportunidade de falar... Primeiro começou aqui, ainda, no estádio... Sim, cá em baixo não houve nenhum problema, houve problema que estava a gente a mais. Nós tínhamos previsto até aqui, tínhamos uma solução, uma alternativa... Tinha um plano B e um plano C que seria... O plano C só apareceu na altura, mas tínhamos aqui tudo montado, com cadeiras de uma ponta à outra, que julgávamos... Foi uma frequência anormal, tivemos que ir para o pavilhão, que estava como uma última hipótese. Agora, naturalmente... E viu, nessa altura, reunidas as condições para que a Assembleia fosse lá retomada no pavilhão do Porto? Tanto havia que ela retomou. Eu fui a primeira pessoa a falar, não falei muito, estava aguardado para hoje, não falei muito, mas fui ouvido com toda a atenção, não houve o mínimo problema, e depois falou o doutor Miguel Brás da Cunha, e depois ainda falou o doutor Hugo Nunes, e só depois, quando veio um associado falar, é que começaram os tumultos, chamemos-lhe assim. Agora, foi muito... Qual é o seu instinto nessa altura? É ficar calado, saber que há quem conduz a Assembleia que possa tomar medidas necessárias? Eu aquilo que eu podia contribuir para que tudo corresse bem, eu fio, porque a minha primeira intervenção foi minha. E essa intervenção foi para explicar que eu nada tinha a ver com a Comissão de Estatutos, que me abstive na votação desses estatutos... Do Conselho Superior do... Do Conselho Superior do Sol do Porto, e ali assumi que ia votar contra aqueles casos que achavam que podiam ser mais complicados. Já lá vamos a esses dois pontos. Eram três pontos. E eu disse que iria votar contra, e apelei-te todos, porque não estava de acordo. E ali, para expressar o meu voto... E porquê que eles chegaram à Assembleia Geral? Quem? Uma vez que não estava de acordo, porque a maioria do Conselho Superior... O Conselho Superior é que foi encarregue, competia-lhe a eles, fazer a proposta de alteração dos estatutos. E eu tive o cuidado. Primeiro, não fiquei nesse grupo. E em segundo lugar, eram, creio que, sete ou oito pessoas. E quando eu fui eleito, houve três listas para o Conselho Superior. E a única questão que eu pus, na formação desse grupo, foi de que estivessem integrados elementos das três listas, para que não se pudesse pensar que aquilo era a direção que queria fazer aquilo. E, realmente, eles apresentaram o seu trabalho. E eu abstive-me na votação no Conselho Superior, porque não estava de acordo com algumas coisas, mas não me competia a mim ir alterá-las. Era a Assembleia Geral que tinha que as aprovar ou não. E aí tive a oportunidade de dizer qual a minha posição e apelei a que todos votassem contra esses artigos. Mas no momento em que começa a ver que as coisas estão a ocorrer radicalmente para o autor... A única coisa que eu fiz foi pedir... Colocou a hipótese de intervir diretamente para apelar à calma dos sócios? E se não o fez, porquê é que decidiu não? Não fiz, porque eu não me competia a mim. O Presidente da Assembleia Geral é que conduz os trabalhos. A única coisa que eu fiz... Sabe, o senhor, com todo o respeito pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tem um peso institucional superior e de... Sim, mas há uma coisa que eu não tenho poder, é para quando as pessoas entram em Zeragata, irem lá separá-las, porque eu não sou segurança e nem me compete. A única coisa que eu fiz foi pedir ao Presidente do Conselho Fiscal, que estava junto a nós, que fosse dizer, comunicar ao Presidente da Assembleia Geral que, na minha opinião, devia terminar com a Assembleia imediatamente. Portanto, eu não podia sequer terminar com a Assembleia. Dei apenas a minha opinião que devíamos terminar com a Assembleia. E ele terminou com a Assembleia. Muito bem. Em comunicado, na mesma noite, na manhã seguinte, o Futebol Clube do Porto condenou de imediato as agressões e disse que tudo ia fazer para identificar os responsáveis. E estamos a fazer. O que eu lhe pergunto agora é se já há algum responsável que tenha sido identificado. Eu não lhe posso responder, porque o pedido foi feito ao Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal está a tratar, da forma que a entender, e creio que vai ter, inclusive a contactos com o Ministério Público, numa tentativa de... Isso é que aquilo foi um momento confuso, do qual provavelmente não estava à espera que tomasse aquelas proporções. Ninguém estava. Mas no meio de tudo aquilo não conseguiu ver alguém que conhecesse e que pudesse indicar que tenha sido responsável. Não, a única pessoa que eu consegui identificar foi o Henrique, que é até um amigo meu que foi falar e que foi um dos focos de... Agora, do resto, não conhecia as pessoas, das que eu vi realmente envolvidas, não conhecia nenhum. E o... Mas espero que nas imagens se consiga realmente apurar. Muito bem. Já foi instaurado algum procedimento disciplinar? A quem? Se está um inquérito, como é que eu posso fazer... É que, se não me engano, e corrija-me, se estiver enganado, o artigo 35º, o número 2 dos Estatutos do Futebol Clube do Porto, diz que deve ser levantado um procedimento disciplinar no espaço de um mês, a pessoas que tenham comportamentos que... Sabem que dia foi à Zemeleia? Sim, na última segunda-feira da semana anterior. Então, ainda não passou um mês. Não passou um mês. Eu sei que não. Eu sei que não. Mas o Porto tem essa baliza temporal de um mês para fazer... Claro, mas o Porto está... Andar esse procedimento disciplinar. Caso contrário, quem cometeu aqueles atos não pode ser punido pelo clube. Mas se o Porto está... Se o Porto está a fazer um inquérito, é precisamente para apurar isso. Agora, eu não posso levantar nenhum processo disciplinar a quem quer que seja antes de terminar o inquérito. Muito bem. Olhando para os regulamentos, e faço aqui um apelo ao conhecimento que tem dos regulamentos do Futebol Clube do Porto, um sócio que comete este tipo de agressão está sujeito a que tipo de punição? Não sei. Não lhe sei dizer. Sinceramente, não conheço... Não lhe posso dizer, porque não sei o que eu pudesse dizer. Podia ser a gineira, prefiro estar calado do que dizer coisas incorretas. associado ao Futebol Clube do Porto também... Não lhe posso dizer, não faço ideia, não faço calculo, posso dizer assim, mas não lhe vou dizer o que é, porque não sei. Sei que é uma competência direta sua, mas poderia ter conhecimento sobre esse assunto. Muito bem. Relativamente ao desenrolar, ao andamento dos trabalhos da Assembleia Geral dessa noite, houve algumas críticas que foram feitas por sócios do Futebol Clube do Porto. Tem alguma crítica a apontar à forma como foi conduzida a Assembleia Geral? É evidente que qualquer crítica que eu tenha a fazer a qualquer órgão do Futebol Clube do Porto, não vinha para aqui fazer publicamente. Agora, a Mesa da Assembleia Geral abriu a Assembleia, como lhe já disse, eu falei tranquilamente, sem ser interrompido minimamente, propus que votassem contra três artigos, não houve nenhum problema, o doutor Miguel Brás da Cunha falou sem problemas, o doutor Hugo Nunes falou sem problemas, e só quando veio esse associado, o Henrique, até meu amigo, é que começaram os problemas durante a sua intervenção, durante a sua intervenção, e depois quando ele ia para o seu lugar. foi também para si uma das piores noites da história do Futebol Clube do Porto? Olha, foi uma noite má, foi uma noite má, mas naturalmente, olha, para mim todas as noites que o Futebol Clube do Porto eu não ganho, são mais noites. Agora, em termos de Assembleia Geral, eu já vi muita coisa, já vi muita coisa, ainda sem ser dirigente, que eu desde 16 anos que eu não perco uma Assembleia Geral. Eu não compreendo como a Assembleia Geral... E se já não foi muito específico, referia mais concretamente ao período deste que foi eleito Presidente do Futebol Clube do Porto. Foi uma noite má, agora se está-lhe a dizer se foi a pior ou se não foi a pior. A mim há uma coisa que me desgostou muito, porque nos clubes, nas nossas casas, nos partidos, nas nossas empresas, há problemas. Há Assembleias Gerais, até nos próprios partidos, às vezes há grandes conflitos. A mim o que me focou, ou desgostou, foi duas coisas. Primeiro, ver sócios contra sócios. E depois, ver sócios, deixa-me acabar se fácil, ver sócios que num problema interno entre sócios o transmitiram através das televisões, fazendo daquilo uma vitória que eu não compreendo quem é que ganhou naquela noite, quem perdeu. O Futebol Clube do Porto não foi seguramente. O Futebol Clube do Porto perdeu. E acho que os sócios do Futebol Clube do Porto perderam. E foi uma noite má para todos os que são do Futebol Clube do Porto. Agora, se nós, em nossa casa, temos uma noite má, devemos lamentá-la, criticá-la, censurá-la. Não é ir transmití-la, não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam daquilo fazer uma bandeira nacional. Muito bem. Sr. Presidente, disse-se que foi algo que não estava acostumado a ver nestes quase 42 anos à frente do clube. Isto aqui é o sinal de algum tipo de divisão que não acontecia entre os associados? Não, não vejo tipo de divisão porque estava sem discutir nos estatutos que as alterações não justificavam tanto o alarido. E quando o Presidente da Direção assume como Presidente da Direção e como associado que é contra as alterações que eram contestadas, eu não compreendo como é que aquilo se transformou depois em desacatos. Acredito que houve alguém que possa ter tido a intenção de provocar o que aconteceu naquela noite que já nos disse que considera triste para imáforo. Sim, sim, claro. Triste para toda... Não é para mim, é para toda a gente que ali esteve e para toda a gente que é de Futebol do Porto. Agora, foi uma alegria para muitos. Nalgumas televisões foi um falobodó. Não é? Agora, o que é lamentável é que... Mas com os dados que tem não consegue dizer se foi alguma coisa que foi premeditada a querer para que... Não lhe posso dizer. Vi realmente nas redes sociais, eu não tenho, mas mostraram-me um apelo a que viessem em grupos, que viessem... Sabe quem? Não sei, não sei. É um nome, mas parece que é um nome que é falso, não existe. A apelar e a que filmassem tudo. Isso é que me desgosta, porque naturalmente... A ideia que passem de algo que poderia estar a ser construído. Posso estar enganado na avaliação que estou a fazer? Não faço ideia, porque eu não julgo intenções. Agora, se na SIC houver um problema, que é possível que haja, um problema, naturalmente, que é mau, é se alguém da SIC filmar e mandar para a concorrência. Foi o que aconteceu aqui. Portanto, lamento, recrimino tudo aquilo que se passou. Agora... falar com algum desses sócios que foram agredidos. Houve muitas pessoas... Não, não, não sei quem foram. Relatos de alguns sócios do futebol do Porto à saída do pavilhão Dragão Arena estavam visivelmente emocionados, afetados com tudo que tinha acontecido, com lágrimas nos olhos, a não compreenderem como é que é possível num sítio onde estão. Pessoas da mesma cor clubística, meninas... Não, mas isso é possível porque já vi desacatos, tem todos, em muitos... Infelizmente, temos vindo já vimos que aconteceu nos clubes, Já vimos desacatos de gente do clube. Agora, o que eu lamento, repito, é que uma coisa que devia-se ficar no meio de nós, criticar, julgar e tomar as respectivas medidas que tenha sido mandado para fora... Exatamente, as mesmas medidas relativamente a qualquer tipo de investigação disciplinar ou criminal, mesmo que isso não tivesse saído para o... Naturalmente, é evidente, isso não é... As medidas não vão ser porque as televisões passam isso a toda hora, isso não faz mal. Também, se não passarem aquilo, passam outras coisas, a dizer mal de nós, portanto, não tem problema. Relativamente a este tema e para encerrarmos o que aconteceu ao nível das agressões na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, a certa altura também há alguns adeptos que entendiam que devia ter sido chamada a polícia. O senhor, o que é que acha? Que sim, que não? A polícia estava à porta. Mas ao interior, ao interior. E quem é que tinha que chamar? Tanto a polícia, eu penso que se a polícia estivesse lá, podia ter evitado. Agora, aquelas... Aquilo parece que também andou tudo aos tiros. Não foi ninguém para o hospital. Não foi ninguém para o hospital. Agora, se calhar, se a polícia entrasse, era capaz de ser pior. Agora, naturalmente, que a polícia estava nas carrilhas... Era pior, entendo que poderia ser pior. Porquê? Sei lá, porque olhe, porque se eu nunca vi num estádio entrar a polícia a cumprir a sua missão, leva logo uma sobrinha dela, nunca viu isso. Já viu. Está em condições de garantir que uma noite aquelas não volta a acontecer no Futebol Clube do Porto? Garantir, o senhor não pode garantir nada, nem eu. O senhor não pode garantir que amanhã que está vivo. Portanto, não posso. Agora, que estamos a fazer tudo e a tomar medidas que dificilmente... Se torna a repetir aquilo que... Se torna a repetir... Vamos começar pelo próximo dia 29, quando vai ser analisado o relatório as contas do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Já referiu uma ou duas vezes os tais três pontos com os quais não concordava na revisão de estatutos com o Futebol Clube do Porto. Vamos por partes agradecer que detalhasse. Houve três pontos que eu discordei e que um era a marcação das eleições estavam em abril no estatuto que está em vigor estavam em abril e acrescentou a comissão que podiam ser até junho. Não era que eram em junho. Podiam ser até junho. E eu votei contra essa alteração e garanti porque tinha a garantia do presidente da Assembleia Geral antes da Assembleia de que as eleições próximas comigo a presidente serão em abril nem que a Assembleia aprovasse o até junho. Portanto, era contra isso e... Este até junho entra aí neste cenário porquê? Não sei. Tenho de perguntar à comissão mas também não vejo que fosse nenhum problema. Para mim ser abril ou em maio ou em março era igual. Mas entendi para que não houvesse quem pensasse que havia alguma intenção que eu desconheço da comissão e eu garanti antes da Assembleia tive o cuidado tive o cuidado de dizer ao presidente da Assembleia Geral que ia votar contra e se ele tomava compromisso de marcar as eleições para abril. Ele marcou portanto eu estive à vontade para votar contra. Olhando para o calendário futebolístico e os clubes vivem de sucessos e insucessos desportivos eu sei que também é uma prática quase correta acontecerem nessa altura as eleições do futebol clube do Porto não veria alguma vantagem que fosse um pouco mais tarde para que não mexesse com a reta final do campeonato? A comissão do Conselho Superior a comissão do Conselho Superior de Alteração de Estatutos pensou isso que o meu amigo está a pensar mas como apareceram logo logo insinuações de que estávamos por isto e por aquilo e eu disse não disse que era contra disse que votava contra e dei a garantia que o próximo ato eleitoral será em abril. Muito bem relativamente a outros pontos que ficaram pelo caminho nessa Assembleia Geral extraordinária. Outro ponto era um artigo que limitava a votação aos 18 anos uma questão de passar para dois anos de sócio sénior. Sim, e eu defendi votei contra isso e até o disse não fazia sentido impedir que um indivíduo de 18 anos pudesse não pudesse votar nas eleições de Salgo Porto quando pode votar nas do Presidente da República para qualquer eleição em Portugal para qualquer eleição portanto votei contra isso. Muito bem relativamente aquela alteração estatutária que tinha a ver com negócios que... Também votei contra. Então como é que chegam esses pontos todos à Assembleia Geral para serem votados? Porque a Assembleia... O Conselho... Consegue explicar isso? Não, não tenho... Trocar por miúdos aos sócios... Não, não troco nada por miúdos mas não chegou ao Conselho Superior porque foi a intenção do Conselho Superior da Comissão que foi aprovada no Conselho Superior e repito no Conselho Superior não é a minha direção que lá está estão os sócios... São órgãos escolhidos? São algum... Não, não. São pessoas escolhidas pelos órgãos... Não, não. Estão algumas pessoas dos órgãos sociais inclusive do anterior do anterior e estão os que foram eleitos em três elites que se apresentaram portanto uma das pessoas que teve mais participação foram várias mas uma que teve mais participações até pela sua capacidade intelectual e pela sua disponibilidade foi o doutor Brás Miguel Brás que foi eleito numa lista contrária à minha portanto... Muito bem, Presidente porquê que vota contra essa questão das incompatibilidades? Porque voto contra? Porque entendo que não deve haver isso? Mas há algum motivo em particular? Não, não... Não quero desenvolver um pouco essa... Ouça lá, em Portugal em Portugal suspeita-se de tudo como você sabe a esta hora estão a dizer que nós combinamos a entrevista eu já ouvi num canal um senhor com responsabilidades dizer que eu só falava para o Porto Canal porque quando lá ia tinha as entrevistas combinadas e não há ninguém ninguém em qualquer estação que possa em qualquer canal que possa dizer que eu antes quis saber o que me iam perguntar ou que tivesse dito que havia algum assunto tabu para arrumarmos esta questão dos estatutos mas para terminarmos esta questão dos estatutos até porque o tempo está a correr bastante exatamente como é de resto habitual neste tipo de entrevistas conversas, situações conforme queiram chamar a Assembleia termina no momento em que há um sócio do Futebol Clube do Porto que está a referir-se às casas do Futebol Clube do Porto no país e também no exterior o que é que se passa relativamente a esta questão que deixa tantas pessoas designações Não passa nada o que ele estava a referir é de que uma das coisas que estava proposta nos estatutos uma alteração era dos sócios poderem votar nas casas do Futebol Clube do Porto porque repare não faz sentido eu penso que não faz sentido que indivíduos do Algarve que são sócios do Futebol Clube do Porto infelizmente temos muitos que para votar tenham que vir do Algarve ao Porto quando temos várias casas do Futebol Clube do Porto no Algarve agora o que esse sócio Exato o que é que se passa com essas casas que afinal e no dizer desse sócio não existem não é assim não existem o que ele referiu o que ele referiu eu creio que ele em todas as que referiu que está correto não tem espaço físico suponha por exemplo numa aldeia de uma aldeia ou numa vila pequena que são 200 sócios não há sede a sede é em casa do presidente ou de um dos membros isso é o que se chama o espaço físico agora é evidente quando o Conselho Superior quando a Comissão propôs o voto nas casas do Futebol Clube do Porto não era nessas qual foi o pensamento poder votar em Lisboa para toda a gente ter um sítio de voto no Algarve ainda gostava de falarmos um pouco um pouco das contas do Futebol Clube do Porto com a emissão na SIC antes de passarmos dentro de alguns minutos para a SIC Notícias queria fazer uma pergunta muito concreta ainda relativamente à noite da segunda-feira não de ontem mas da semana anterior há uma guarda portoriana no Futebol Clube do Porto conforme surgiu a acusação por parte do antigo treinador dragão de ouro André não faço ideia o que existe no Futebol Clube do Porto que é ao que eles se referem é uma claque a mesma claque uma vez que falou do André Vilas Boas exatamente a mesma claque com os mesmos comportamentos quando o André Vilas Boas foi treinador de Futebol Clube do Porto e sempre todos os treinadores do Futebol Clube do Porto e todos os jogadores até hoje quando acabam os jogos vão cumprimentar a claque então nessa altura não eram guarda portoriana são só agora tem-se atacado os dragões os dragões os super dragões super dragões são super dragões nos jogos fora dos jogos são sócios como qualquer outro tem os mesmos direitos a relação de amizade que tem com o líder dos super dragões se com tudo isto que tem vindo a acontecer nos últimos tempos teme que o possa prejudicar eventualmente num futuro ato eleitoral a mim não me preocupa nada porque eu sou amigo de quem sou e sei com quem conto e não tenho nenhuma amizade especial com o Fernando Moura de Madureira não é meu amigo do meu parceiro todos os dias mas é uma pessoa que tem uma boa relação e que eu admiro e que eu admiro porque é uma pessoa que se formou que fez fez o seu curso com dificuldade já voltaremos à questão do Fernando Moura e também do super dragões pedi-lhe em 20 segundos e para encerrarmos esta parte da entrevista na SIC que eu já vos gastei praticamente para quando a renovação de contrato com o treinador Sérgio Conceição o senhor acha que algum treinador de algum clube o senhor acha que algum treinador de algum clube vai renovar o contrato sem saber com quem vai trabalhar acha? Coloca essa hipótese Sérgio Conceição não saber com um grau de certeza elevado que provavelmente trabalhará consigo Há uma coisa que eu não quero primeiro eu não estou em período eleitoral e nem entendo como é que a seis meses ou mais porque esteja anterior se possa considerar que sem predilito agora há uma coisa que eu não quero é envolver nenhum profissional do futebol nesta matéria Jorge Nuno Pinto Acosta em entrevista para eventualmente em situações de maior aperto poder intimidar alguns associados mas desculpa mas algum associado foi intimidado aqui no estádio nos jogos de futebol do Porto? Eu não conheço nenhum que se tenha queixado na Assembleia Geral como? Refiro-me aos atos que aconteceram de alguma intimidação também de violência na Assembleia Geral Olha o que eu lhe posso garantir é que até este momento até este momento em todas as todas as visões dos acontecimentos não há nenhum super dragão que estivesse envolvido naquilo que aconteceu barulho fez o pavilhão todo e quando o Enrico o associado o Enrico estava a falar e ele até foi ao centro ao centro do pavilhão desafiar na zona onde estavam as pessoas não afetas à direção ele foi lá desafiados para irem lá falar foi ele que foi lá falar agora os únicos desacatos que eu vi foi realmente começaram quando esse associado voltou para o lugar agora esse associado não faz sentido porque ele até se identificou como o meu apoiante inclusive mostrou que tinha no corpo a minha assinatura tatuada claro não andei lá assinar estava perdido ainda estava lá assinando portanto não há neste momento nada ninguém é para que os factos fiquem todos aqui é? para que os factos fiquem todos registados tal qual tal coleção é claro muito bem voltando ao tema André Vilas Boas que aflorei há pouco que tipo de relacionamento é que mantém com o antigo treinador de futebol do Porto dragão de ouro em 2011 depois de ter ganho tudo o que havia para ganhar cá dentro e lá fora não ganhou a taça dos campeões europeus não 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 podia porque jogou ali Europa mas perguntava-lhe que tipo de relacionamento é que mantém o André nunca tive depois da sua passagem aqui se falei com o André Vilas Boas lá três vezes uma delas para lhe entregar o dragão de ouro já depois de ter saído de Porto para o Chelsea claro sim senhor fez ele até me ofereceu um relógio com uma grande indicatória um já nem sei que marca foi mas mas um relógio até bonito que eu tenho guardado na minha coleção mas dizer assim fala olha infelizmente lembro que a última vez que eu vi foi numa altura má que foi no funeral do Fernando Gomes agora daí para cá nunca mais o vi como é que reage às declarações públicas que ele tem tem efetuado relativamente ao cotidiano do futebol não reajo não reajo ele tem ele é que sabe mas surpreendo de alguma forma o tom e também o conteúdo de Vilas Boas para com o dia a dia do futebol do Porto surpreendo mas não comento não comento porque ele se as faz tem um intuito qualquer presumo que seja candidatar-se à presidência do futebol do Porto tem todo o direito que é associado deve ter as contas em dia portanto não comento nem entro nesse jogo não podendo insistir muito já percebi que não quer comentar mas morrou de alguma forma não como? se deixa alguma mágoa alguém com quem teve uma relação tão próxima e de tanto triunfo em conjunto em nome do futebol do Porto esteja agora no outro lado da barricada mágoa não vou não vou dizer fico admirado agora mágoa já mágoa é quando nos morra alguém querido isso é que dá mágoa do resto agora fico surpreendido fico aí mas não comento ele tem todo o direito de ser candidato como qualquer sócio que tenha as contas em dia ele tem a sua estratégia acha que é aquela eu não vou já sabemos que André Velos Boas vai ser candidato no próximo ano à presidência do futebol do Porto ainda não apresentou oficialmente a candidatura mas já disse que se tratava de um cumprimento de uma mera formalidade olhando para os sócios que têm cotas em dia no futebol do Porto o senhor será um desses exemplos embora não precisasse pagar cotas porque sou sócio e presidente honorário mas pago as minhas cotas todos os anos por inteiro e sou sócio número 587 e o sócio número 587 do futebol do Porto avança com a candidatura de novo à presidência do futebol do Porto o sócio do futebol do Porto 587 é o presidente do futebol do Porto e o presidente do futebol do Porto neste momento tem três preocupações grandes a primeira é que todo esse barulho das redes sociais e tudo isso não chegue à equipa de futebol e que a equipa de futebol esteja tranquila porque isso é um novo desafio que a equipa esteja tranquila para atingir os objetivos de toda a nossa estratégia que passa por passar passa por passar aos oitavos de final da Champions portanto essa é uma das preocupações a segunda preocupação que fez parte da estratégia da minha direcção é que no mês de dezembro dentro da estratégia traçada possamos apresentar lucro e possamos ter os capitais próprios positivos isso é um grande salto é um grande salto mas está incluído na estratégia que levou a que apresentasse até o final deste dezembro até o final de dezembro mas ter os capitais próprios que é naquela porcentagem de 10% que tem uma totalidade se não forem positivos perto de positivos já falemos com maior detalhe relativamente a esse e em terceiro a minha preocupação a minha preocupação é que o nosso centro a nossa academia na Maia que está em fase já estão os projetos feitos esse é um tema que eu gostava de falar consigo mais para o final desta nossa conversa só para lhe dizer o que são as minhas preocupações não me vai dizer aqui hoje se vai ser candidato ou não provavelmente será e apresentará a sua candidatura em janeiro não faço ideia eu só estou preocupado com isso e naturalmente temos três metas como lhe disse passar aos oitavos final e depois o melhor possível tirar o ruído que possa existir em torno da equipa fazer uma boa temporada fazer fazer 100 máquinas no terreno porque o resto está tudo feito e apresentar as contas em dezembro positivas com os capitais próprios positivos para não perdermos mais tempo senhor presidente e para encerrar também este capítulo a candidatura de Vilas Boas divide o universo portuísta haja que é esse risco no horizonte faço ideia não faço ideia não faço ideia e não quero comentar nem as suas afirmações nem os os redes sociais controles não quero comentar nada disso não está no meu foco o meu foco está nas três questões que lhe disse e é importante sobretudo junto da equipa e a minha obrigação é manter essa tranquilidade na equipa e que ela consiga os objetivos porque quando nós optamos por ter estas contas negativas agora não foi por acaso porque nós podíamos elas ter positivas está a falar do caso Otávio? não estou a falar de nada estou a falar em geral nós podíamos ter as contas positivas então qual é essa estratégia de poder estratégias porque se ele retirar por exemplo em cima do início da época o Benfica venceu Ramos Gonçalo Ramos vendeu ao Paris Saint-Germain em cima do campeonato se retirar isso as contas são iguais às nossas agora a nossa opção Porto na época anterior fez algo idêntico com o Luís Dias também não foi a meia da temporada mesmo sendo a meia da temporada sim sim foi a meia da temporada portanto não é o caso semelhante agora nós se vendêssemos o Otávio pelos 40 milhões aguardaram um mês aguardamos um mês para vender por 60 portanto esse mês vieram mais 20 milhões de anos que vão ser agora vertidos que são vertidos agora nas contas até dezembro nem de propósito fala um dos seus focos são as contas do Futebol Clube do Porto é também um eu no alinhamento para esta entrevista que obviamente de combinado não teve absolutamente nada de resto não poderia ser de outra forma como define o atual momento situação financeira do Futebol Clube do Porto é uma situação que está dentro da nossa estratégia para chegar ao fim do ano com contas positivas e com os saldos os capitais próprios positivos então falemos de números e aproveitando a sua presença aqui melhor do que qualquer outra pessoa saber-me a dizer já vi números que falam de 150 milhões de capitais próprios negativos números que falam de 173 números que falam de 190 milhões de euros de capitais próprios negativos da Futebol Clube do Porto sabe qual destes números está mais perto da realidade? Olha não lhe posso dizer agora qual é o número exato porque se não amanhã eu disse uma coisa sou mentiroso não sei agora o que lhe digo é que os capitais próprios e as contas negativas que apresentamos foram calculadas para que em dezembro possam estar as contas positivas e os capitais próprios se não positivos perto disso como é que até dezembro consegue fechar este buraco de 100 e tal milhões de euros? já falamos por exemplo que os 60 milhões do Otávio entram até dezembro e não estão nas nossas contas porque se nós vendêssemos o Otávio antes as contas estavam equilibradas tínhamos 20 milhões de euros também se o tivesse vendido mais claro por isso é que não vendemos e não vendemos e fizemos bem porque entre vender por 40 ou por 60 há uma diferença agora o nosso objetivo também é desportivo porque outros venderam os jogadores e o senhor ganhar dinheiro quantos pontos tem na Champions? vale a pena contar que é zero nós estamos uma vitória de passar os oitavos de final por isso é que não vendemos jogadores que nos quiseram comprar vários e nós não vendemos e a qualificação para os oitavos de final da Champions é fundamental e o Porto tem sido a equipa portuguesa que por norma mais vezes lá ao longo dos últimos anos esse dinheiro o dinheiro da entrada na Champions o dinheiro dos pontos o dinheiro da transferência do Otávio que aconteceu quase no início desta temporada permite-lhe dizer esta data hoje que no final da temporada não vai ter necessidade de desfazer dos principais elementos do plantel permite-me dizer que não vamos precisar de vender uma coisa é podemos desaparecer é velha história alguém que chega com a clávula e nada a fazer agora não precisa compromete-se aqui hoje perante o sócio do Porto não me estou a comprometer que nós não estamos aqui para nos comprometermos estou aqui para dizer o que é e qual foi a nossa estratégia porque se nós tivéssemos vendido por exemplo o PP que está agora na seleção brasileira é um input também no valor do jogador vai aumentar claro é evidente é o jogador e se nós passarmos aos oitavos de final os jogadores são todos valorizados porque os jogadores não os grandes clubes não veem os jogadores pela atuação que têm contra o Famalicão que é o clube que eu gosto muito portanto não é e uma das primeiras filiais do futebol não eu gosto por outras razões gosto pois porque quando era miúdo jogava lá a bola não não jogava lá a bola jogava a bola jogava a bola jogava a bola no infesta não mas há lá um eu desde novo tinha oito anos ia ver o Famalicão porque um tio meu que eu gostava muito era diretor o vice-presidente o presidente do Famalicão e eu fui ver jogos do Famalicão desde dezoito anos portanto fiquei sempre com uma ligação ao Famalicão mas não tem não tem nada a ver nós foi por opção que não vendemos jogadores para cumprir os requisitos de licenciamento da UEFA para que as equipas possam entrar nas competições europeias tem em cima da mesa algum plano para passar o que resta deste estádio a Casa do Futebol do Porto estádio do Dragão do clube para a SAD para a SAD para haver um reforço do capital não não está sequer não é uma ideia que olha estou a ouvir isso a primeira vez estou-lhe a perguntar mas eu não lhe posso responder estou-lhe a dizer que é a primeira vez que eu ouço isso não tenho uma vez que é preciso que as direções dos clubes encontrem soluções para que haja um aumento das receitas que possam ter melhores contas para apresentar falava perguntava nesse sentido não 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 estamos não estamos a pensar até hoje não estamos a pensar nisso agora vou-lhe dizer que temos outros planos temos outros projetos até que vão fazer entrar algum dinheiro considerável no futebol do Porto e esses projetos são? olha por exemplo uma melhoria grande no estádio de Dragão uma melhoria grande no estádio de Dragão em que uma empresa suporta isso e ainda nos vai entregar uma verba considerável estamos a falar de naming de estádio não, não, não não entra ainda não entra o naming então conseguiu arranjar alguém que viesse aqui ao Dragão que o melhorasse e ainda desse dinheiro ao futebol do Porto e quer quantificar essa verba não, não, não quero mas naturalmente porque depois vai beneficiar na exploração de espaços de espaços de rentabilizar espaços porque ninguém dá nada a ninguém voltemos ao naming fui eu que introduzi o naming mais uma vez na conversa já não é primeira não é segunda vez seguramente não será a última que este possa ser um tema os clubes portugueses ainda vão resistindo se calhar tirando o Sporting Praga que já teve essa experiência é uma hipótese que tenha estudado negociado aproximado de alguém para que isso seja uma realidade sim, sim é uma realidade e hoje curiosamente quando há 20 anos quiseram pôr o meu nome no estádio e eu o pus-me terminantemente e na altura disse que um dia isso iria complicar o negócio do naming no estádio porque qualquer empresa aceitará pôr Dragão e em nome da empresa agora ninguém ia aceitar Jorge Nuno Pinto da Costa Superbóquio muito bem quanto é que vale o naming do estádio do futebol do Porto aceita que uma empresa coloque aqui o nome a partir de que valor nós estamos a partir da base de 5 ou 6 milhões mas é isso que estamos a negociar e poderá ser uma negociação que fique concluída em breve é algo para um médio prazo médio prazo médio prazo muito bem ainda relativamente a esta questão das contas que são importantes para muitos sócios apesar de não é futebol mas eles também gostam de saber e corrija-me também de novo perfeitamente se estiverem graves em 2015 o futebol do Porto tinha capitais próprios positivos na ordem dos 85 milhões de euros 2015 2015 agora tem estes tais 150 70 negativos como é que se chega nestes 6, 7, 8 anos a esta situação? olha chega-se porque naturalmente que os encargos subiram muito os jogadores ganham em 2015 para hoje há uma diferença abismal porque cada vez há mais concorrência agora com o mundo árabe mas volto-lhe a dizer isso não é para nós uma preocupação porque em dezembro os capitais próprios vão estar se não positivos perto disso portanto não o 2015 olha sabe o que me conta para mim eu vou lhe dizer o que conta para mim é que o Sérgio de Conceição não veio em 2015 veio mais para a frente e desde que cá está temos 10 títulos no museu agora os sócios os 2 mil sócios que vão ao museu por dia vão lá é para ver as taças que o Futebol Porto conquistou não é para verem olha baixou os capitais ou não baixou a preocupação a preocupação dos capitais próprios é uma arma de arremesso é uma regra também que os clubes estão obrigados a cumprir para poderem entrar nos competidores europeus nós tivemos nós tivemos em fair play financeiro e não estamos e podemos apresentar este prejuízo conscientemente com o acordo da UEFA porque a UEFA sabe os nossos planos até ao final do ano agora naturalmente que eu não vou aqui revoá-los agora nós se tivéssemos se nós tivéssemos por exemplo e é no final do ano que temos que apresentar as contas à UEFA não é em junho é evidente que se nós tivéssemos que ter apresentado em junho vendíamos mais um jogador e estava tudo resolvido mas eu não quis a nossa aposta é disputiva em termos competitivos se calhar não poderia estar tão armado para lutar claro nós demos preferência ao aspecto desportivo naturalmente controlado para quando tivermos em dezembro de apresentar contas à UEFA apresentarmos contas positivas outra das críticas senhor Pinto Acosta que tem surgido ao longo dos últimos meses tem a ver com excessivos resultados negativos por parte da SAD do futebol do Porto no ano passado apresentamos 20 milhões de lucro isso não é verdade mas é uma SAD que está perto ou esteve falência técnica por causa dos tais capitais próprios negativos está perto estamos todos perto de tudo agora estamos lá ou não agora a nossa sociedade sim porque no futebol já sei que se torna subjetivo a nossa sociedade está os jogadores há jogadores que estão com valor zero e naturalmente naturalmente quando no ano passado vendemos um jogador por 45 milhões ou há dois anos que estava no balanço por zero agora se considerar o valor do plantel os capitais não estão positivos estão super positivos é sempre aquele valor subjetivo claro quando estamos a falar do valor de passes dos jogadores de futebol que não é subjetivo é o valor dos prémios que recebem os administradores da SAD do futebol do Porto compreende as críticas de alguns sócios a ver prémios quando os resultados vão a negativo não compreendo unicamente é um falso problema porque a administração do futebol do Porto recebeu um prémio segundo o que estabeleceu a comissão de vencimentos que é uma estrutura completamente diferente que é uma estrutura diferente que pôs três condições o Porto ir às Champions o Porto ser campeão e ter resultados positivos e no ano passado o futebol do Porto teve 20 milhões de lucro como tal todos os pressupostos agora diz-me assim para o ano vão ter nenhum 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 euro porque os pressupostos agora não fomos nós que fomos exigir isso à comissão de vencimentos que é totalmente independente agora foram pagos neste neste exercício compreendendo tudo aquilo que o senhor me está a dizer uma lista que consultei tem a ver com este século os últimos 22 23 anos coloca o futebol do Porto em sétimo lugar como a equipa que mais faturou e estou a falar apenas da transferência eu queria dizer que o futebol do Porto foi posto em quinto lugar como a melhor clube da Europa do mundo não da Europa mas estávamos a falar ainda da parte das contas só para também lembrar isso em sétimo lugar numa lista que é liderada pelo Chelsea como a equipa que mais faturou em termos de transferência da venda de jogadores 1440 milhões de euros que assumiu o futebol do Porto desde o início deste século 21 sabe quanto o Porto gastou por volta de 700 800 só aí não vou falar só de uma não que o sei sei os atuais jogadores por exemplo para ela que veio tudo para cá de borda eu sei qual é o valor também que agasta mas feito esse balanço e falando apenas na transferência de jogadores estamos a falar de um lucro que anda à volta dos 750 800 milhões de euros somando a tudo isto os sponsors os direitos televisivos a entrada na liga dos campeões os pontos os apoiamentos sempre que o Porto vai longe não deveria ter em caixa quantas melhores para apresentar e até muito melhores se não pagássemos os impostos que pagaram que pagamos porque nós pagamos milhões qual é o significado vertendo isso para para percentagens para dinheiro isso corresponde mais ou menos a quê e assim é como está a falar dos impostos olha não lhe posso estar agora a dar o número certo mas são muitos milhões são mais de um milhão por mês porque naturalmente que não é não é não é novidade para si nem para ninguém que anda no futebol que hoje os jogadores há uma coisa que sabem é net net portanto o que eu quero dizer quando nós contratamos qualquer clube português um jogador custa ao dobro se eu pagar um milhão a um jogador você vai pagar um milhão ao Estado portanto quando por exemplo em Itália esse valor em vez de ser 100% são 20 ou 25% em França foi ao contrário criou-se a lei a lei Beca Matena na altura fechando isto queria gostava muito de falar consigo ainda sobre a sua eventual candidatura e também sobre o Sérgio Conceição sobre a presente temporada sobre os principais rivais a forma como olha para o futebol e também para questões de arbitragem está prevista alguma entrada de capital de um ou mais investidores fortes na sala do futebol do Porto neste momento não não e há uma coisa que eu já quando eu assumi a presidência do futebol com o Porto o futebol com o Porto tinha 40% da SAD 40% e nós conseguimos hoje ter perto de 75% perto de 75% portanto há uma coisa que eu já garantir publicamente é que o futebol com o do Porto nunca perderá a maioria da SAD mas neste momento nem há houve tentativas de compra várias a que nós resistimos e não cedemos porque nós entendemos que o clube é dos sócios o clube não é dos bancos nem dos investidores nem do seja de quem for o clube é dos sócios por isso a SAD tem que ser maioritariamente do futebol com o do Porto o que não era comigo a presidência muito bem futebol com o do Porto Sérgio Conceição misturam-se na história do clube tal como o senhor o técnico quem em seis anos ganha dez títulos tem que ficar na história de qualquer clube e melhorou esta performance do Porto porque se olhássemos para os dez anos o senhor diz que o sucesso do clube se mede pelo sucesso desportivo do futebol do Porto se puxássemos a fita atrás para os últimos dez anos o Porto teria três campeonatos nos últimos dez o Sérgio Conceição a ajudar porque sejam três também no LIC até por isso porque é que não colocam de vez a caneta no papel e firmam a renovação do contrato mas o senhor acha que há alguém que trabalha num clube como o Futebol Clube do Porto seja o treinador seja o homem seja o advogado seja se tiver um contrato alguém vai renovar esse contrato sem saber quem é que vai ter a dirigir olha eu não assinava mas é muito simples saber isso ou acha que não como é que é diga-me lá não sei se apresentar por exemplo a sua candidatura e digo isto sem desprimor para qualquer outra candidatura evidentemente mas eu já lhe disse que não apresento a minha candidatura se vier a apresentar antes dos três pressupostos que já lhe citei não vou citar novamente não vou não vou fazê-lo agora só lhe pergunto se alguém seja treinador seja o advogado sei que tenha um contrato que acaba para lá do meu mandato acha que vai assinar olha eu não assinava agora ele não sei se calhar o que devia fazer os candidatos o doutor Nuno de Lobo que é o que é o único candidato que assumiu se calhar o que eles deviam saber era contactar o Sérgio Conceição e perguntar-lhe se está disponível a renovar se eles forem os presidentes porque é que não perguntam seja como for se for candidato voltar a vencer as eleições será um trato simples para 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 continuar sem dúvidas sim sim estamos então conversados relativamente a este aspecto nestes seis anos lamenta não não ter podido dar os jogadores que se calhar o Sérgio Conceição queria para o peloamento a todos não é o Sérgio todos os treinadores que passaram queriam sempre mais alguma coisa e não estamos aqui a falar de Messi nem de Ronaldo não não nem de Messi nem de Ronaldo agora eu o único plantel colocando os pés na terra colocando os pés na terra o único plantel que nós tivemos que dizer assim não preciso de ninguém foi em 2011 porque eu pergunto-lhe se eu tenho um ataque não é o ataque o senhor um dos atacantes uma linha ofensiva se eu tenho uma linha ofensiva com o Hulk o Falcão e o James Rodrigues no banco com o Varela aos guardinhas o senhor precisa de alguém precisa de alguém para o lugar do Hulk foi um plantel caro foi na altura não é tão caro como os atuais porque estão 11 anos de diferença mas esse plantel foi o único ano em que não precisávamos de ninguém o tempo 2011 até aqui passou num instante e desde o início desta entrevista até agora estamos quase a chegar ao final também foi e passou exatamente o mesmo tempo que ele corre sempre da mesma maneira curiosamente temos essa coincidência Meditar M é uma carta fora do baralho ou ainda alguma margem de poder haver uma renovação do contrato nós temos que ser realistas o Taremi tem propostas que ainda não aceitou para ganhar 10 milhões por ano agora de vez é assim renovem com o Taremi sim senhor que há 10 milhões para o Taremi e mais 10 para dar ao fisco 20 milhões eu renovo com o Taremi chegou-te a também perdê-lo na defesa anterior chegou-te a perder o jogador no Taremi o ACM bateu aqui à sua porta muitas vezes sim sim mas com propostas ridículas que nem deu para conversar agora não houve nenhuma proposta nem perto da cláusula dele Sérgio Conceição como é que ele fica quando lhe tira aqueles jogadores mais importantes como é que são os momentos e os dias a seguir todo o treinador se ficar incontente ou indiferente por lhe tirarem os melhores jogadores é porque se está marimbar para o clube mas é difícil dar-lhe a volta isto no bom sentido da expressão dar-lhe não dar a volta não é a realidade que ele está consciente da realidade naturalmente se fôssemos o Manchester City ou Manchester United que os donos são americanos que nem sabem de cores isso não porto nunca à luz daquilo que acabou claro que não claro que não de nos dizer agora se o Sérgio ficasse indiferente por perder um bom jogador e eu dizia assim aí sim ficava preocupado está-se a marimbar para o clube Sérgio estamos mesmo na reta final e aqui não há tempo extra nem tempo de desconto ao contrário do que acontece nos jogos do campeonato português aquilo às vezes parece quase uma matiné não porque são à noite mas adiante relação vamos entrar no triângulo dos três grandes para quase final da nossa conversa começar pelo Benfica muito rapidamente é excelente a relação que tem com o presidente não tenho já de algum tempo um princípio não falo dos rivais nem mesmo de Frederico Varantas quando ele repete não é a primeira vez e desta vez não falou só para o senhor falou também para os sócios do clube que o senhor representa pois fiquei muito contente fiquei muito contente por ver que um presidente de um clube rival está muito interessado na minha saída muito contente como fico muito contente ao quando vejo diariamente uma estação concorrente da sua concorrente o que tenta concorrer da sua diariamente estar ter lá quatro sujeitos para dizer mal de mim eu fico contente porque é sinal que eles querem que eu saia do futebol com o do Porto e quando um presidente de um clube como o Sporting aproveita uma oportunidade para ser contra mim para ver se me tira daqui eu fico contente é uma medalha é uma medalha para mim agora comentar e a vida deles é deles eles têm as suas maneiras de falar de atuar têm o que quiser não há qualquer relação com o Sporting não me miscuo mas não há nenhuma relação para além daquela mera institucional que exige respeito quando os clubes recebem um ao outro no seu respeito e o estádio não vê que as coisas possam avançar até à luz daquilo que disse no sentido eu para mim eu para mim respeito toda a gente que me respeito para falar com essas pessoas se houver ofensas há um sítio para conversarmos que são os tribunais agora comentar o que este diz e o que o outro não diz e o que faz não me diz respeito eu sou o presidente de Futebol com o do Porto e não tenho que me preocupar com os outros tenho que me preocupar é com o Futebol com o do Porto e cada vez encher mais o museu de troféus e não é de extratos bancários que ninguém vai não vão duas mil pessoas por dia ao museu para ir ver como é que está o saldo no BCP uma coisa ajuda a levar a outra mas olha mas a coisa como está nos últimos seis anos nós ganhamos três campeonatos e os outros dois ganharam outros três Sr. Presidente Jorge Nuno foi um prazer foi um gosto muito obrigado por nos receber aqui no estádio do Dargão a entrevista no estádio do Dargão